Esse aqui é o Sérgio Rodrigues, ele é um dos secretários da BGLT, lá do CHC, o grupo do Conselho do Carmo, que é o patrinho da ONG MAG, o ONG MAG, o ONG MAG, a CBC, a CBC, a CBC, a CBC, a CBC, no qual a ONG MAG é sempre filiada à BGLT, que é o MAG, e o nosso amigo, da nossa amiga, da minha cumprida, a praia.